A Jaqueline está toda feliz com a notícia. A abertura das lojas da 44 aos domingos, nesse fim de ano, deve melhorar e muito as vendas. O horário de funcionamento vai ser das 8 horas da manhã até as 2 horas da tarde. Arrasar nas vendas, nas comissões. Um dia a mais faz diferença para vocês? Com certeza, para a gente que trabalha com a clientela, né, que trabalha com comissão, faz muita diferença sim. Olha, o Saulo já não via a hora da loja poder abrir finalmente aos domingos. Como é que foi essa notícia para vocês? O domingo faz diferença? Vai ser um dia importante para vocês? Ah, foi maravilhoso, com certeza, né. Qualquer comerciante almeja ainda mais, né, aumento das vendas pós pandemia, né. Foi um momento bastante crítico, ninguém esperava, né. E agora com a reabertura no domingo, fica ainda melhor. A Associação Empresarial da região da 44 estima que no mês de novembro, mais de 900 mil compradores passaram pela região. Já no mês de dezembro, a previsão é de que aproximadamente 1 milhão e 200 mil pessoas comprem por aqui. Depois de quase um ano e meio convivendo com as restrições impostas pela pandemia, os lojistas do segundo maior polo de moda e confecção do Brasil esperam recuperar o prejuízo. Apesar do povo já começou a voltar para comprar, perdeu o medo, começou já a liberar algumas coisas, eu acho que 80%.